O canal de notícias dá sequência a série de entrevistas com candidatos a prefeito dos municípios da região. A jornalista Zumara Colucci conversa agora com Paulo Catânio, do PMDB, candidato à Prefeitura de Soledade. Recebendo hoje o candidato a prefeito de Soledade, Paulo Ricardo Catânio, do PMDB. Candidato, o senhor tem três minutos para responder as questões a partir de agora, porque o senhor quer ser novamente prefeito de Soledade. Quero ser novamente prefeito de Soledade para dar continuidade ao bom trabalho que desenvolvemos nesses três anos. Agora, na condição de candidato a prefeito, juntamente com a primeira mulher candidata a vice-prefeita no município de Soledade, que é a professora Marilda. Nós queremos dar continuidade com o foco voltado para o atendimento das pessoas, melhorando a qualidade de vida de cada soledadense. Dessa forma, nós tomamos algumas atitudes, entre elas, de pagar o piso nacional do Magistério em Soledade. Na área da saúde, nós criamos o terceiro turno de atendimento no posto central de Soledade. Fomos várias ações que nós tivemos com a melhoria significativa na qualidade de vida do soledadense. Quais são os desafios do município de Soledade? Nós temos um grande desafio no município de Soledade, que é um município de um povo precioso, que a gente sempre diz que tem uma localização geográfica privilegiada. E nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho do Distrito Industrial, possibilitando que empresários soledadenses possam investir ali naquele local, assim como também possamos atrair empresas de outros lugares, para que a gente possa oportunizar trabalho, aumentar a renda do município e também aumentar a arrecadação, para que nós possamos fazer frente às despesas do município e aos investimentos. Então, esse é o nosso propósito, fazer com que o município de Soledade continue se desenvolvendo economicamente, socialmente, para que o nosso povo cada vez mais tenha qualidade de vida. Quais são as dificuldades de se administrar uma prefeitura num país que vive numa situação de crise? A dificuldade não é só do município de Soledade. De todos os municípios estamos vivendo o pior período para os prefeitos, aonde que nós temos a redução da receita dos municípios em relação ao repasse, tanto do governo federal como do governo estadual. Então, tem que se administrar o município com muita gestão, respeitando o cada centavo que entra na prefeitura, para que nós possamos dar retorno desse dinheiro que entra na prefeitura, através de serviços para a população e através de obras e investimentos. Bom, o senhor tem segundos finais para fazer as suas considerações. Querido povo precioso de Soledade, Soledade não pode retroceder. Nós temos que continuar avançando. No dia 2 de outubro, vamos votar na vitória. É o 15, Catânio e Marilda, com homens e mulheres unidos por Soledade. Obrigada pela sua participação, candidato. Eu agradeço. Um grande abraço a todos.